olá pessoal bem vindo estou aqui com a minha porta aberta do meu veículo só e a luz cartesia aqui ó tá à noite aqui tá e ele não tá ligando também não a minha porta está aberta e nem o botão aqui ela tá ligando também que é liga e desliga e eu vou conferir ali se é a lâmpada ali para você conferir se é a lâmpada pessoal aqui na na luz aqui ó e pega na parte da frente aqui pessoal e força quando você pega força ali ó e ela vai sair tá vendo e você vai observar aqui ó se a lâmpada tá vendo ela ó observando melhor que a lâmpada um pouquinho dá para você observar que olhando direitinho não é a lâmpada tá vendo pessoal a lâmpada está intacta tá eu tô achando que é o fusível agora vou mostrar para vocês qual o fusível que é tá como vocês podem observar a lâmpada está tá tá intacta não tá preta não tá nada não é a lâmpada tá e não é o botão da porta também que eu já me chinei lá para ele ir e voltar aí eu vou montar encaixando novamente ó para encaixar ela pessoa encaixa a primeira parte de trás ela travinha lá ó você encaixa a primeira parte de trás e empurra ela ela encaixou tá vendo é muito fácil para arrancar você enfia os dedos pela parte da frente ela desacopla tá e aqui ó tá desacoplando ela aí tá vendo como você pode observar minha porta tá aberta o botãozinho aqui ó o botãozinho de acionar ela aqui ó esse é o botão de acionar ó você pode observar ela não está funcionando tá vendo estou até a noite aqui ó e vou tentar resolver o problema aqui junto com vocês tá eu tô achando que é o fusível você vai pegar aqui pessoal aqui a caixa do fusível tá vendo aqui a aqui ó a caixinha do fusível e na caixa do fusível tem tem um mapa tá vendo só tem um mapa e você vai observar aqui ver qual que é o fusível tá vendo você vai observar qual que é o fusível da lâmpada aí pessoal como você pode observar ó é o primeiro fusível de 10 volts nós vamos lá então ó como você pode observar aí ó ele é o primeiro fusível tá vendo o número um ela se observar direitinho você vai ver que ele é o número um então vamos lá nele ali ó aí ele tá pessoal não tá substituindo ele ele é esse primeiro aqui ó tá vendo de 10 amperes ele é um fuso velho vamos tá arrancando ele aí ó e vamos tá substituindo ele por aqui ó esse aqui é de reserva né esse que estão aqui embaixo que é de reserva provavelmente possivelmente é o fusível se não for é algum fio que arrebentou mas raramente um fio irá arrebentar tá essa é a dica para você eu vou tá arrancando ele aqui ó aí arranquei tá vendo arranquei ele deve estar estourado lá dentro deve ter queimar lá dentro vou tá pegando o outro aqui ó que esse aqui é reserva ó tá pegando ele tá inteiro ó tá intacto tá como ele tá tá intacto eu vou tá colocando ele lá no no buraco lá tá é o primeiro fusível tá que a luz do cortesia do classic tá esse é um classic vou tá colocando ela e vou tá observando para ver se ela já ligou pessoal não sei se eu preciso ver a claridade ela ela já ligou tá vendo só vou tirar ligou eu vou tirar aqui ó fazer um movimento de tirar e colocar você vai ver que ela ela tirei tirei tem só apagou tá vendo não observa agora eu vou tá colocando ela você vai ver que ela vai tá ligando só encostou já ligou tá vendo é o fuzil de número é o primeiro de 10 amperes tá eu quero dar uma dica para você aqui pessoal vocês nunca aqui embaixo que vem quatro fuzil reserva os outros já tenho usado já a dica que eu quero dar para vocês aqui pessoal é vocês nunca fazer a substituição de um fuzil de 10 por mais forte que é o de 30 que é o verde nunca vai estar colocando o de 10 no de 30 e nem o de 20 no de 10 e nem vice-versa porque porque é esse exclusivo é de acordo com a amperagem do seu carro se você tiver colocando mais forte no mais fraco você tá você pode danificar seu carro e ele pode tá pegando fogo e se você colocar o mais fraco no lugar onde é um forte ele pode tá queimando toda hora e tá te dando trabalho tá você vai ter que levar num num profissional para descobrir qual é o defeito ele vai te falar que o defeito é esse é o fuzil seu que está queimando toda hora então nunca inverte o fuzil de lugar tá o de 15 obviamente o lugar dele é o de 15 que é o de azul o de 30 que é o verde é no lugar dele que é o de 30 onde não tem é porque não há necessidade o carro não tem a função da falta do fuzil tá pessoal essa é uma dica aí do caçula tudo de tudo um pouco para vocês espero que essa dica aí tem ajudado vocês aí ó a descobrir que é muito ruim quando você está com o veículo e não tem a luz cortesia daí de dentro aí tá e é muito fácil de se detectar e descobrir onde é o seu defeito tá ou provavelmente seja na lâmpada ou provavelmente seja no fusível tá e você que não é inscrito no canal e se inscreva no canal ativa o sininho vocês ficar por dentro dos próximos vídeo estarei fazendo mais vídeo a dar seta do dos faróis tá e muito obrigado por tudo aí e um abraço e tchau tchau espero que tenha ajudado